Fala galera, beleza? Aqui que fala o André Hino. Hoje eu tô aí no canal do V8 Gamer. Eu vou começar a fazer gameplay nesse canal, beleza? Eu falei com o V8 e ele tava precisando de alguém pra fazer gameplay no canal. Então eu já falei o que eu podia fazer e deixo a forma anória. Bom, eu vou trazer vídeos variados. TS2, Point Blank, Need for Speed World e o que eu tiver de jogo aí que eu posso trazer, eu vou trazer aí pra vocês, beleza? Eu vou me dedicar ao máximo no canal junto com ele, então eu espero que vocês curtam o meu trabalho. Eu não sou aquele mestre em edição de vídeo, então eu vou fazer o que eu sei, o que eu consigo fazer, beleza? Então, eu espero que vocês curtam meus vídeos, deixem um like, pá, e... Bom, esse vídeo já sabe me apresentar mesmo, talvez amanhã mesmo já saia vídeo. Eu não vou definir uma data e uma hora aí pra fazer vídeo, mas vou ver que eu consigo, beleza galera? Então, é nóis aí. Espero que fique ligado no canal aí que logo logo sai vídeo, beleza? Valeu, 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 é nóis. Falou!